Uma mulher identificada como Vanessa foi agredida pelo seu companheiro, identificado como Alexandre. O fato aconteceu no bairro São Pedro, na cidade de Cocal, região norte do estado. A vítima relata que teve uma discussão com o acusado e logo foi agredida com um gafo. Após as agressões, a mesma foi socorrida pelo SAMU. Alexandre relata que a mulher estava com três dias fora de casa e com isso tiveram uma discussão. Aqui foi os caras querendo me matar. Então é porque a confusão é porque a tua esposa estava fora de casa, você foi reclamar e aconteceu tudo isso aí? Pois é, até o conceito que ela anda atrás dela. Tu chegou a bater nela, velho? Não. Quando eu cheguei, eu cheguei de boa e já foi. Ele estava assando uma carne lá. Ele estava assando uma carne? Aí ele te furou? Foi. Mas qual foi o motivo aí? Vocês discutiram antes? Foi. Você tem filhos com eles, hein, senhora? Eu tenho dois. Um com eles? Uhum. Ele já fez isso outras vezes ou foi a primeira vez? Não, só, assim, não é de grá, mas só que não era, assim, não diz, era só discussão mesmo. Só discussão, né? O acusado foi linchado por populares que passavam no local. O mesmo sofreu uma pancada na cabeça, várias escoriações e um corte na barriga. Diante da situação, a polícia foi acionada e conduziu o acusado para a central de flagrantes de Parnaíba, onde estará à disposição da justiça. Em entrevista ao Folha do Delta, o sargento F. Chagas trouxe mais detalhes sobre a ocorrência. Boa noite, é assim, a gente estava em diligência, aliás, fazendo ronda na cidade. Por volta das 19 horas, a gente recebeu uma ligação do pessoal da SAMU informando que estava tendo uma agressão, né, a uma mulher no bairro São Pedro. Daí, então, a gente deslocamos até lá o endereço da senhora e realmente foi constatado, né. Chegamos lá, o pessoal da SAMU já estava já atendendo a senhora, que tinha sido agredido, né, pelo seu companheiro. Tinha sido agredido por um espeto, tipo um espeto, um gafo. E aí, a gente, chegando no local, perguntamos pelo agressor. O tio dele nos informou que o agressor estava na casa da avó dele, né, já estava lá na casa da avó, escondido. E aí, a gente se deslocamos até lá na casa da avó dele e realmente ele estava lá mesmo, estava dormindo na rede. A gente efetua a prisão, demor de prisão para ele e conduzimos até o distrito aqui na central de Fragante. Agora ele falou a motivação dessas agressões aí na mulher dele? É, segundo os amigos que estavam lá com ele, que estavam, isso tudo começou na bebedeira lá, por volta das 19 horas. Segundo os amigos que estavam lá com ele, com ele e com a esposa dele, os amigos dele informaram que era motivo de ciúmes, né. Estava com ciúmes dela e aí veio a fazer esse ato de ter agredido ela por motivo de ciúmes. Agora parece que a população também pegou ele e deu uma suave, muito segura nele, né. Sim, sim. Os amigos que estavam lá bebendo com ele, eles viram aquela situação, ele agredindo a esposa e os amigos, entre aspas, né, amigos que eu falo, não contendo com a situação, foram para cima dele e agrediu ele. Ele ficou agredido, então, tal que antes de trazer para a Parneia, para a central de Fragante, ele deu entrada no hospital local. Nós damos entrada no hospital local e foi feito lá o procedimento. Ele foi atendido lá pela doutora, pelos enfermeiros, em seguida recebeu alta e ficou dezembro até aqui a central de Fragante, em Parneia.